Olá gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo pro canal, já deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito E vamos lá pro nosso vídeo de comprinha As compras de hoje é pro quarto, quarto solteiro e casal, pra minha cama e pra cama das minhas Então eu vou mostrar pra vocês aqui Primeiro eu vou mostrar isso aqui Uma coisinha muito bonitinha que eu achei Bem engraçadinha, gente Olha, que gracinha Tão lindo, eu amei, gente É bem bonito, ó, de madeira Gente, desculpa o barulho, porque aqui casa no chão, né? Não é apartamento Então os vizinhos, ó, desse jeito Ó, que lindo Aí eu vou usar pra colocar a chave, ó Tem uns ganchinhos aqui O valor disso aqui foi R$ 47,80 Mas é muito lindo, gente, ó Combina também pro quarto das meninas, né, gente? Devido ao quarto delas, são tudo assim, esse tom amadeirado Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui Ó, isso aqui é solteiro Eu comprei, gente, esses dois jogos aqui, ó De lençol com elástico e fronha Ó, foi R$ 60,00 R$ 67,90 Cada um E eu comprei de cor diferente, por quê? Porque não tinha Era os dois últimos que tinha Então ficou assim Mas não tem problema Se ela não gosta muito de rosa, então ela fica com azul Essa mara fica com rosa Mas eu gosto de colocar sempre igual Mas quando chegar lá mais, né, aí eu comprar ficar igual Mas aqui, gente, ó Vou até mostrar pra vocês Esse aqui é 100% algodão É tipo uma malhazinha, gente Bem, bem macio Aí comprei também esse aqui É lençol com elástico pra solteiro Deixa eu ver aqui É, solteiro Esse aqui foi R$ 64,70 Pera, essa é pouca, né, gente? Do outro Esse E esse Essas meninas, gente, não tinham coxa Elas só tinham duas coxas E por isso que eu tô comprando coxa pra elas Porque só tinham duas Então a gente ficava com essas coxas, né? E quando era pra lavar tinha que ficar sem nada Então Agora tem coxa Vai tá lavando toda semana que não vai ficar exposto Aqui, ó Todos com elástico Lençol com elástico Aí já tem as fronhas, né? Desse jeito do outro vídeo que eu mostrei pra vocês Aí pronto Tem cinco aqui Dá pra ficar trocando E também tem por Por os colchões de visita, né? Que a gente vai receber visita E vai ter como Colocar num colchão de visita E não ficar sem Aí aqui, ó É de casal Minha gente Que vai Parece que eu tô numa feira Ó De casal Ó Esses quatro Esse aqui Que é assim Esse aqui Que é um branco Com um roso, ó E Esse aqui também é um branco Com uma florzinha pequena Rosa e verde E esse é azul Todos de malha, gente Esse tecido de malha É 100% algodão E esse daqui foi Cento Ó Cento e oito e oitenta Cada um Cada um desse aqui Foi cento e oito e oitenta E eles vêm com fronha, viu? Todos vêm com fronha Com elástico Só com elástico Mas vem a fronha Ó Ó, gente, ó Ó como estica, ó Que malha, ó Muito bom Muito bom Muito bom Fronha Muito legal E o lençol é assim Rosa Ó Ó Ó A fronha é estampada, ó E o lençol É liso Eu pensei que ele era estampado também Mas não é Agora é só organizar E usar Então, gente Foi aí essas compras E Foi pouquinha coisa Vamos ver o valor Que é um pouquinho alto, né? Gente, é que as coisas Tudo é mais caro Eu tava vendo num Num site, né? Da Como é o nome? Meu Deus do céu Não é Teca, não É Eu esqueci o nome, gente Tava vendo num site aí Santista Pronto Gente, as coisas Tudo barato Bem em conta Essas coisas de coxa Essas coisas aqui Tudo caro Mas é assim mesmo Eu moro é aqui Então eu compro é aqui Comprar pela internet Às vezes tem um frete Aí não compensa muito E eu já pesquisei E não compensa muito E a que compensa É aquelas pesadonas Mas eu não quero mais pesadonas Não Eu quero só assim, ó Coisinha assim, ó Simplesinha e leve Então, gente O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Releve aí o barulho E Até o próximo vídeo Deixe seu like Compartilhe Tchau Beijo Fui Tchau 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 Tchau